E aí, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre 5 produtos de maquiagem que todo mundo ama, menos eu. Quer saber quais são? Continua assistindo! E claro que se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, vai lá se inscrever, clica no sininho pra ativar as notificações. Já deixa um like nesse vídeo se você já é inscrito, se você chegou agora, deixa esse like pra ajudar na divulgação e comenta pra mim qual que é aquele produto de maquiagem que todo mundo gosta, todo mundo passa, todo mundo usa, todo mundo fala sobre, mas você não curte tanto, não é tão fã assim, deixa seu comentário e bora, vamos lá. Lembrando que esse vídeo, gente, ele é uma colaboração com outras amigas que também são youtubers. O link de todo mundo que participou vai tá aqui embaixo no box de descrição. Terminando esse vídeo, vai lá assistir o que elas prepararam, elas também fizeram vídeos desse tipo de ame ou odeie, então vai lá assistir e vamos começar, né? Só mais um recadinho, gente, vou falar aqui dos produtos, mas vocês podem falar pra mim, nossa, mas eu já vi você usando. Não significa, gente, que eu não use, mas significa que se eu puder viver minha vida sem eles, tá tudo bem, é mais ou menos essa pegada. Então, o primeiro item que eu separei aqui, que é um item que eu realmente, eu viveria muito bem sem ele, eu vivo muito bem sem ele, aliás, é delineador. Eu sei que todo mundo gosta de fazer aquele delineador gatinho, puxadinho, eu acho lindo, gente, de verdade, eu acho maravilhoso. Porém, a gente tem que trabalhar com a realidade, a realidade qual é? A realidade é que eu não enxergo com esse olho, eu tenho 50% só da visão e não rola, gente, entendeu? Assim, não dá, não funciona, porque eu vou passar, sai tudo cagado, desculpa o termo, mas assim, sai tudo cagado. Um olho sai lindo, o outro sai todo feio, até pra eu fazer nas outras pessoas quando eu vou fazer o delineado, tipo, sei lá, na minha mãe que ela pede pra eu fazer, sai uma meleca. E depois que eu coloquei as extensões nos meus cílios, eu percebi que dá pra enganar bem, dá pra dar um bom truque. Que às vezes, no máximo, eu puxo ele bem de levinho aqui, ou faço por baixo, sabe, só pra dar, assim, uma enganadinha. Mas, eu vivo tranquilamente, acho que eu só passo o delineador mesmo quando eu tenho, assim, alguma festa, algum casamento, alguma coisa muito chique, que aí eu peço pro meu maquiador passar em mim, fazer um gatinho em mim. E a sorte também, gente, é que meu olho, ele é mais puxadinho aqui, tá vendo? Então, dá pra enganar super, mas eu não gosto, não. Outra coisa, gente, por falar em cílios, que eu tava aqui falando pra vocês, eu e os cílios postiços, nós não somos bons amigos, gente, é um fato. E eu queria, de verdade, que a gente vivesse numa realidade aqui no Brasil, em que vocês pudessem achar bonito uma maquiagem sem cílios postiços, mas não adianta, porque vocês, e eu me incluo nessa também, a gente curte um cílião. Então, toda maquiagem que a gente acha bonita pode prestar atenção, a pessoa tá com cílios postiços. Então, a gente gosta, é uma coisa que a gente gosta aqui no Brasil. Eu não sei se vai mudar, porque eu acho que é o nosso estilo, é o tipo de maquiagem que a gente gosta. E, assim, já coloquei algumas vezes eu mesma em mim, sim, eu acho que até tava indo bem. Eu tava conseguindo aprender melhor a colocar, só que eu colocava o negócio, ficava pesado, depois ele descolava, eu ficava todo torto. Me incomodava aquele pedacinho aqui de cílio que fica, né, da xizinha dele, fica, não tem jeito. Todo mundo que eu vejo que tá usando o seu postiço fica aquele negocinho. E, porque além de tudo isso, você tem que passar o delineador depois. A pessoa já não sabe passar o delineador. Vai colocar cílio, tem que passar o negócio, não vai dar certo essa história, né. Então, eu realmente me encontrei com a extensão de cílios. Mas, agora, eu estou sempre, que a gente tirou, né, pra, enfim, tava muito sujinha aquela que a gente tirou pra poder trocar. Mas, se eu puder ficar sempre com a minha extensão e dar tchau pros seus postiços, é isso que eu vou fazer. Mais um item que eu também não gosto, que tá meio na moda, que é o tal do Paising Oil. Pra quem não sabe o que que é isso, gente, é um produto que é muito comum lá fora, que tá vindo aqui pro Brasil. É tipo um olhinho que você passa no rosto e ele derrete a sua maquiagem. Com isso, você não precisa ficar esfregando, não precisa passar demaquilante. E tira muito rápido, é muito indicado pra maquiagem nos olhos, quando você coloca, enfim, alguma maquiagem com glitter. Que é mais chatinha de tirar. Só que eu não sei, gente, todas as vezes que eu testei, o negócio deixou a minha pele muito oleosa. Mas, assim, muito, deixou, tipo, brilhando, sabe? Não sei também se eu não soube passar direito, mas todos, mais de um que eu passei, ele deixou a minha pele bem oleosa. E eu não vi tanto esse negócio de derreter a maquiagem. Quero dar uma chance, mas por enquanto, que eu sei que é um negócio que todo mundo gosta. Eu não gosto. Próximo item na nossa lista, esse sim, gente, esse eu odeio real, que é o protetor solar com couro. Gente, vamos lá. Pra uma maquiadora, vocês sabem que eu sou maquiadora. A gente acha que uma base boa, né, uma marca boa, uma base legal, é aquela que tem pelo menos umas 50, umas 30 cores de base. Já tá bem legal. O protetor solar com couro tem, tipo, 3 cores, normalmente, né? Claro, médio e escuro. Vocês acham mesmo, de verdade, que vai dar certo no seu tom de pele? Um negócio que tem 3 cores, claro, médio e escuro. Aqui no Brasil, que a gente tem uma infinidade de tons de pele, gente, não dá certo. Todas as vezes que eu tentei usar, ou eu ficava laranja, ou eu ficava branca demais. Não funciona comigo, eu não acho legal. Eu não acho que tem que misturar. Eu acho que o protetor solar é uma coisa. Base é outra, não combina. A não ser que seja nesse esquema que eu tô falando, entendeu? Tipo, com 30 cores. Eu gosto muito de bases que já vêm com o fator de proteção solar, porque tá incluso na fórmula, né? E essas bases, normalmente, tem mais cores, então dá pra usar. Agora, quando é o protetor solar, não inventa, sabe, gente? Passa o protetor solar, depois você passa a base. Ou se você tá na praia, vamos combinar, se você tá na praia, sério mesmo que você quer ficar com uma base na praia, sabe? Eu acho que praia é pra gente ter a nossa corzinha mesmo, natural, curtir com a devida proteção. Então, protetor solar, sim, mas sem cor, gente. Não vamos inventar, sabe? É um negócio que eu realmente odeio. E pra fechar a nossa lista, aí é um produto mais, assim, de gosto pessoal. Eu não gosto de bases com cobertura ultra leve, sabe? Vocês podem ver que sempre que eu passo uma base aqui que a cobertura é levinha, eu vou tentando aumentar, eu vou tentando jogar mais uma camada por cima pra ir crescendo. Porque eu gosto de uma base que, pelo menos, cubra algumas coisas que eu tenho no rosto e que deixa um efeito uniforme. Se ela puder ser bem alta, ok. Essa base que eu tô usando, gente, ela é a Fresh and Fit da Essence. Não é uma base que tem uma cobertura muito alta, mas ela deixa esse efeito médio que eu gosto. Então, hoje, por exemplo, eu falei assim, vou colocar uma base mais leve. Coloquei essa aqui de leve, não tem muita coisa, né? Então, vocês veem que esse é o meu leve. E eu percebo também, gente, que quando eu coloco aqui pra vocês uma resenha de uma base leve, vocês comentam, nossa, mas não cobriu quase nada, não vi muita diferença. Então, nós brasileiras, a gente tá começando a mandar isso, aos poucos, mas a gente curte mesmo uma base de um repocão, né? Então, uma coisa mais de gosto, eu sei que tem muitas pessoas que falam pra mim, ah, eu gosto de uma base levinha, ou ah, eu nem uso base. Eu amo, gente, eu amo, assim, real, uma base bem pesada. Então, é um pouco difícil pra usar uma base leve, mas estamos mudando. E é isso, gente, esses são os produtos que todo mundo gosta de maquiagem, menos eu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais rapidinho, mas foi mais pra gente brincar. Vai lá agora no canal das meninas que participaram da collab, vai ver o que elas amam ou odeiam. Deixa aqui pra mim seus comentários nesse vídeo também, não esquece de se inscrever e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau!